Olá irmãos e amigos, servos do Deus Altíssimo, Jeová. Inscritos aqui no nosso canal, acorde e desperta. Vamos falar hoje, irmãos, sobre a imortalidade da alma versus a Bíblia. Bom, a doutrina da imortalidade da alma versus o que a Bíblia realmente ensina. É o que vamos falar hoje. Nós sabemos que as igrejas da cristandade alegam em seus assinamentos que a alma é imortal. Mas a Bíblia ensina o contrário. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e versículo 20. Diz, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e o versículo 20. Esses textos, irmãos, são bem claros quando dizem que a alma pode morrer. Não há como tentarmos fechar os olhos à verdade simples mostrada nestes textos. Mas, no entanto, as denominações religiosas insistem em ensinar que a alma sobrevive à morte do corpo. Para entendermos essa doutrina, temos que entender antes o que é a alma. É a alma algo imaterial dentro do nosso corpo, que nós recebemos quando nascemos? Bom, vamos abordar esses pontos daqui para frente. E aí vamos conhecer também de onde originou esse ensino e como ele foi introduzido nos ensinamentos da cristandade. Bom, o que é a alma? A cristandade ensina que é algo separado do corpo, que na morte sai do corpo e sobrevive. As escrituras ensinam, porém, irmãos, algo bem diferente deste ensino tão difundido hoje em dia. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o primeiro homem, Adão, de acordo com esse texto, não recebeu uma alma. E sim, o texto diz que ele foi feito, ou veio a ser uma alma. É diferente, veio a ser de veio a ter. Por exemplo, podemos dizer, eu posso dizer que eu tenho um cachorro. Os irmãos vão entender, não vão? Da mesma forma que eu posso dizer que eu sou um cachorro. Os irmãos vão entender também o que eu quero dizer com essa frase. Então, o texto deixa claro, Gênesis 2, 7, que o homem veio a ser e não a ter uma alma. E na Bíblia, irmãos, a palavra alma é a tradução do termo hebraico nefesh e do grego psique. O emprego bíblico da palavra mostra que alma é uma pessoa ou animal, ou a vida que uma pessoa ou o animal usufrui ou possui. Para muitos, porém, alma significa a parte imaterial ou espiritual de um ser humano, que sobrevive à morte do corpo físico. Já outros entendem que seja o princípio da vida, mas esses últimos conceitos não são ensinamentos bíblicos. Será que a alma pode ser tocada? Segundo essa escritura, sim. Mas segundo os clérigos da cristandade, não. Vejam só o que diz Jeremias 2, 34. Também, nas tuas saias foram achadas as manchas de sangue das almas dos pobres inocentes. Não as encontrei no ato de arrombamento, mas estão em todas estas. Jeremias capítulo 15, versículo 9 diz A mulher que deu à luz sete filhos definhou. Sua alma lutou por fôlego. Qual é a necessidade da alma de lutar por fôlego? Se ela fosse algo imaterial e imortal. O primeiro texto citado aqui antes, de Jeremias capítulo 2, versículo 34, foi bem específico quando disse que a alma pode até mesmo sangrar. Lógico que isso não aconteceria se a alma fosse algo imaterial. O texto de Jeremias capítulo 15, versículo 9, menciona até mesmo que a alma lutou por fôlego para sobreviver. E não haveria necessidade nenhuma dela fazer isso, se o ensinamento da alma imortal fosse verdadeiro. Mas como já citamos, irmãos, e provamos, que a alma não é algo imaterial, ela pode ser tocada como morta e até mesmo tem a necessidade de fôlego. Para os israelitas era bem definido o conceito de alma. Não fazia parte dos seus ensinamentos que a alma fosse imortal, tanto que eles mesmos, sob inspiração divina, assentaram os seguintes textos como tantos outros. Vejam só, Josué capítulo 11, versículo 11, que diz, E foram golpear toda a alma que havia nela com o fio da espada. Josué capítulo 20, versículo 9, diz, Estas se tornaram as cidades designadas para todos os filhos de Israel, a fim de que fugisse para lá qualquer que, sem querer, golpeasse fatalmente uma alma. Será que tem como negarmos o que diz esses textos? Qualquer pessoa sincera, que ama a verdade, compreende que tal ensinamento não está de acordo com as escrituras. É fácil ver como estão grandemente enganados os clérigos e pastores da cristandade. Se não fosse só isso, eles também ensinam isso como sendo doutrinas bíblicas. Depois, os irmãos contrastam isso com o que diz Mateus capítulo 15, versículo 9, e Marcos capítulo 7, versículo 7. Com isso, estão contribuindo com o principal inimigo de Deus, ensinando essas mentiras. Eles estão contribuindo com o principal inimigo de Deus, o diabo, cegando espiritualmente as pessoas, conforme diz segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. No entanto, reconhecem outros eruditos que não são testemunhas de Jeová, que a alma é mortal, não algo imortal e material? Vejam os seguintes comentários de alguns eruditos. Não existe nenhuma dicotomia ou divisão do corpo e da alma no Velho Testamento. O israelita via as coisas de modo concreto, na sua totalidade, e assim considerava os homens como pessoas, não como compostos. O termo nepis, ou nefsh, embora traduzido pela nossa palavra alma, jamais significa alma distinta do corpo ou da pessoa individual. O termo psiquê é a palavra do Novo Testamento, que corresponde a nefsh. O nefsh pode significar o princípio de vida, a própria vida ou o ser vivente. New Catholic Encyclopedia, do ano de 1967, volume 13, páginas 449 e 450. O termo hebraico para a alma, nefsh, aquilo que respira, foi usado por Moisés, significa um ser animado e aplicável igualmente a seres não humanos. O emprego de psiquê, alma, no Novo Testamento, era comparável a nefsh. A crença de que a alma continua sua existência após a dissolução do corpo é um assunto de especulação filosófica ou teológica, e não de simples fé. E, concordemente, não é expressamente ensinada em parte alguma da Escritura Sagrada. D. G. Wisch, Encyclopedia, 1910, volume 6, parágrafo, página 564. Será que há consciência após a morte? As Escrituras dizem, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Então, nós vimos aqui que não há consciência após a morte, de acordo com esse texto. Se a alma fosse imortal, e ela pudesse ter qualquer consciência de alguma coisa após a morte, esse texto se mostraria uma farsa. Quem pensa que se pode realizar qualquer trabalho após a morte, precisa conhecer esse texto. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Lembrem-se, a punição que Deus decretou a Adão foi a morte. Ele deixaria de existir totalmente, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 17, e Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Em nenhum momento, Deus disse que algo dentro de Adão sobreviveria. Deus puniu Adão. Se alguma coisa de Adão permanecesse viva, como alegam aqueles que defendem a imortalidade da alma, isso não seria uma punição, pois a vida não é uma punição, e sim uma bênção da parte de Deus. Então, se a pessoa não morre, morre só a matéria, mas a alma continua viva, então ela não seria punida, ela estaria recebendo uma bênção. Só mudou o corpo, continuaria vivendo no mundo espiritual. Pois leiam, irmãos, o Salmo 36, verso 9, e João, capítulo 3, versículo 16. Será que os animais também são almas? Já que vimos pelas Escrituras o que é a alma, é lógico deduzir que os animais também são almas. Mas como as testemunhas de Jeová não baseiam seus ensinamentos em meros argumentos filosóficos, e sim na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mostraremos o conceito de Deus a esse respeito. Vejam alguns exemplos. Por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz E disse Deus, Produzam as águas abundantemente répteis, ou criaturas viventes que se movam, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo répteo de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis, capítulo 2, versículo 20, diz Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como as lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis, capítulo 9, versículos 10, 12, 15 e 16, diz E contou na alma vivente que convosco está, de aves, de rezes, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra, e disse Deus, este é o sinal do conserto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Então me lembrarei do meu conserto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do conserto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Levítico, capítulo 11, versículos 10 e versículo 46, diz Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares, nos rios, todo réptil das águas e toda a alma vivente que há nas águas, estes serão para vós a abominação. Esta é a lei dos animais e das almas, das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda a alma que se arrasta sobre a terra. Números, capítulo 24, versículo 18, diz Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra. De cada quinhentos, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Então, irmãos, estes textos são apenas alguns exemplos suficientemente para os sinceros perceberem que os animais também são almas. Visto que os animais também são almas, será que na morte há diferença entre seres humanos e animais? Vejamos. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19. Então, nós vemos aqui que o que acontece a um, acontece também ao outro. Na morte não há superioridade do homem sobre o animal. E para onde eles vão? Vamos deixar que as Escrituras respondam a essa pergunta. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, diz Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó retornarão. De onde se originou, irmãos, essa crença da cristandade no alma imortal? O conceito cristão de uma alma espiritual criada por Deus e implantada no corpo por ocasião da concepção para fazer do homem um todo vivente é fruto de um longo desenvolvimento de filosofia cristã. Foi só com o Orígenes, falecido entre 254 da era cristã no Oriente e São Agostinho, falecido em 430 da era cristã no Ocidente, que se estabeleceu ser a alma uma substância espiritual e se formou o conceito filosófico de sua natureza. Sua doutrina, a de Agostinho, devia muito, incluindo algumas falhas, ao neoplatonismo, de acordo com a Neo Católica e Encyclopedia, de 1967, volume 13, páginas 452 e 454. O conceito da imortalidade é produto do pensamento grego, ao passo que a esperança de uma ressurreição pertence ao pensamento judaico. Após as conquistas de Alexandre, o judaísmo absorveu aos poucos conceitos gregos. Diz o Dictionary, a enciclopade Pidec de la Biblia, Valencia, França, 1935, editado por Alexandre Westphal, volume 2, página 557. A imortalidade da alma é uma ideia grega concebida nos antigos cultos de mistério e elaborada pelo filósofo Platão. Diz a Presbiterian Life, de 1º de maio de 1970, página 35. Cremos que há tal coisa como a morte? Não é ela a separação entre a alma e o corpo? E estar morto não é o término disso? Quando a alma existe de si mesma e é liberada do corpo, e o corpo é liberado da alma? O que é isso? Se não a morte? E admite a alma a morte? Não. Então, é a alma imortal? Sim. Fédon de Platão. Sec 64, 105, publicado em Great Books of the Western World, 1952, editado por R.M. Routins, volume 7, páginas 223, 245 e 246. O problema da imortalidade, conforme vimos, irmãos, atraía a séria atenção dos teólogos babilônios. Nem o povo, nem os líderes do pensamento religioso jamais encararam a possibilidade de aniquilação total daquilo que certa vez veio à existência. A morte era uma passagem para outra espécie de vida. Diz o livro The Religion of Babilonia and Assyria, Boston, Estados Unidos, 1898, de M. Jastrow Jr., p. 556. Então, fica bem claro agora, irmãos, qual é a verdade sobre a alma. Percebemos que o que se tem ensinado dentro das igrejas que se dizem cristãs, não passa de uma mentira, a qual fora tomada e emprestada de fontes pagãs e ensinada como doutrinas bíblicas. Nós vemos assim que este ensino não condiz com as escrituras sagradas. Se você sempre foi ensinado assim, está mais do que na hora de você rever tudo o que aprendeu dentro de sua igreja, para ver que certos ensinamentos, como este da imortalidade da alma, e tantos outros, é uma mentira, originada pelo principal inimigo de Deus, o diabo, conforme João, capítulo 8, versículo 44. Jeová o convida a adorá-lo com espírito e verdade, de acordo com João, capítulo 4, versículo 23, 24. Portanto, tomem uma atitude diante disso. Se desejar ter mais conhecimento sobre assuntos como este e outros, contate as testemunhas de Jeová mais próximas de você e obtenha um estudo regular da Bíblia. E você verá que a filosofia dita cristã é diferente do verdadeiro conhecimento e conduz a vida eterna, conforme João, capítulo 17, versículo 3. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem. E aqueles que ainda não se inscreveram, aproveitem e se inscrevam agora. E ativem o sininho, para você receber uma notificação, toda vez que postarmos novos vídeos. E os apóstatas, e os críticos, e os omadores, e os invejosos, vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.